Quando ele falou isso, agora te dou uma visão, Deus me mostrou um vírus contaminoso que vai entrar no Brasil e vai matar muitas crianças. E dizia, agora te dou uma visão. Quando ele falou isso, agora te dou uma visão, Deus me mostrou um vírus contaminoso que vai entrar no Brasil e vai matar muitas crianças e vai estragar muita gente. E eu disse pra Deus, isso pode acontecer, porque essa mensagem atual de hoje é uma mensagem de elevação. Não pode acontecer. E Deus falou pra mim, que diferença faz o Brasil da África? Que diferença faz o Brasil da Europa? O Brasil simplesmente pra mim é uma nação pra mim. Só que diga pra minha igreja, aqueles que estiverem me buscando, aqueles que estiverem aos meus pés, aqueles que estiverem me servindo, essa praga não chegará na sua porta, na sua casa, na sua tenda, não chegará. Mas aqueles que estão brincando com meu nome, aqueles que dizem que são, mas não são, aqueles que usam de engano dentro da minha casa, esses que servirão como sinal, para que saibam que eu não estou de brincadeira. Uma voz bradou pra mim, outra vez de madrugada, e disse o Senhor, me chamando dentro do quarto a atenção, disse, fala pras minhas igrejas por onde eu te levar. Meu tempo está próximo, e aqueles que estiverem debaixo da minha graça, diga para o Brasil que eu vou levantar uma geração poderosa. Chega do meu Espírito Santo, mas aqueles que estão brincando comigo, eu vou levantar. Meu cérebro, eu não aguento mais, meu filho. É muito pecado, é muita mentira, é muita inveja, é muita vaidade. Estão brincando de crente, de igreja profetiva. Eu não aguento mais!